Fala galerinha, beleza? Robin é o Brasil e eu tô aqui com o mais novo controle da Sony, do PS5, né? O pretinho básico! Vamos embora, dá uma olhada aqui como é essa máquina. O que é que ele diferencia do outro aí? Ou é só uma questão estética, na verdade, né? Nós estamos aqui com o branco, certo? O padrão do PS5, né? O PS5 tá aqui, escondidinho aqui, ó, bem aqui, ó, escondidinho, certo? E vamos lá, esse é o padrão do PS5 e esse, na verdade, assim, foram lançados mais duas cores, né? O preto e o vermelho meio rosa ali, né? E aí eu trouxe o preto agora e logo eu trago o vermelho pra gente dar uma olhada. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui e vamos verificar como é esse danadinho. Vamos, abre aí, vamos embora. Opa! Eu achei interessante essa situação do preto, porque o branco, querendo ou não, velho, ele suja, não tem jeito, certo? Ah, meu filho, lava a mão! Ah, não tem jeito não, velho, não tem jeito não. Eu vi umas resenhas do pessoal, né, nos grupos aí, o cara, ah, meu filho, deixa você ser bolso, lava a mão e tal. E eu ri, né? Eu ri, eu ri. Mas aí depois o meu controle ficou preto também, cheio de grude. Então, essa pegada aqui do controle preto é realmente interessante, certo? Vamos lá, não tem mais nada aqui, certo? Eu lembro que o outro controle branco que eu comprei, ele veio com o símbolo Anatel aqui atrás, certo? E eu achava ele melhor do que o original. Não sei porquê, velho, certo? O original, eu tinha uma impressão que, às vezes, o R2, ele não queria funcionar. Aí, vamos lá, olha o pretinho aqui. Não vem nada, velho. Vê o manual ali, não vem nada, nada. Não vem cabo USB, não vem nada. Não sei qual é a dificuldade de colocar um cabo USB dentro de um pacote desse. Pretão aí, louco, velho. Não vem a etiqueta da Anatel, como o outro veio, certo? O branquinho. Ele é, assim, um preto fosco. Na verdade, ele é um preto, na verdade, ele é um grafite, certo? Talvez você esteja enxergando aí preto, mas ele é um grafite escuro, certo? Esse aqui é tipo como se fosse um grafite, sei lá, um azul escuro, né? E é a mesma pegada, né? Isso é exatamente igual, só muda realmente a questão estética. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Aproveitando aqui, né? Como é que eu faço? Eu gostei, certo? Eu gostei. Porque, ó... Esse controle aqui, eu não joguei nem... Eu não joguei 5 horas com esse controle. Já tá com uma marca de grude aqui, já. Pô, velho, é a realidade, certo? Seu controle também vai ficar assim. Já o pretinho, ele fica filé da Bahia, né? Aí dá pra gente sapecar ali e grude nele e fica sem ver o grudinho, ó. Beleza? Então, assim, beleza. Seu controle novo chegou, como é que eu vou configurar? Apertou o botãozinho Home, ele não vai ligar, né? Ele já vem com a carguinha, certo? Então, você vai pegar o seu cabo USB, certo? Original, que veio com o seu PS5, ou que veio com o seu headset, o Pulse 3D, e vai conectar ele lá, certo? Na sua porta USB lá do PS5, ó. Essa portazinha frontal, o cabo já está conectado aqui. E aí eu conecto no PS5 e aperto o botãozinho Home. E aí ele já vai ligar, certo? Ele pede ali pra atualizar, certo? O seu controle. E eu não vou atualizar. Sabe por quê? Porque a atualização do controle que a Sony mandou, está fazendo com que o controle descarregue mais rápido. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse sem atualizar e vamos fazer o test drive, entendeu? Vou carregar esse 100% e vou jogar. E vou falar pra vocês, certo? Num próximo vídeo, a respeito do que eu achei o controle com atualização e o controle sem atualização. Beleza? Esse controle aqui está descarregando muito rápido, velho. É um controle novíssimo. Esse PS5, né, é... Como eu falei, não tem nem 5 horas de jogo. O controle descarregou muito rápido. Não, 5 horas tem. Tem. Eu joguei já, sei lá, umas duas vezes nele. E aí eu estou achando esse controle aqui descarregando muito rapidamente. Beleza? Lembrando que esse PS5 aqui é um outro PS5 já, certo? Aquele lá, o primeiro que eu estava usando, eu vendi. O cabelo me pegou na palavra e eu tive que vender. Certo? E esse aí eu fui comprar outro. Está aqui, zeradinho. Controle zeradinho, certo? Só que esse controle está descarregando rápido. Beleza? Então nós vamos testar o novo controle e eu volto com outro vídeo mostrando para vocês aqui o que eu achei do controle com atualização e o sem atualização. Beleza? Valeu, galerinha. O controle pretão, certo? O grafite é fantástico. É lindo, né? Na verdade, os dois controles são muito bonitos, velho. São muito bonitos, né? Pena que o branco suja muito rápido, certo? Porque é o seguinte, aqui atrás ele tem aqueles símbolos da Playstation, né? A bola, o triângulo, o quadrado, o X e miniaturas aqui que é também para melhorar a questão da pegada, da firmeza. Só que esses detalhezinhos aqui, certo? Esses detalhezinhos aqui é que junta a sujeira. E no caso do preto, você não vai ter este problema, né? Até vai juntar a sujeira, mas vai ficar mais discreto. Beleza, galerinha? Então, estamos sempre juntos, né? Fiquem com Deus e aguardo o próximo vídeo aí, a gente falando da atualização do controle. Valeu!